da Conceição e vamos seguir e acompanhar a rotina de Thelma Leitão. O Vitrino está no ar e começa agora. Olá! Seja bem-vindo ao Vitrino, já estamos no ar. Isso quer dizer que são 14 horas em todo o território nacional, até porque, apesar de sermos um país enorme, não temos zonas cujo horário seja alternado. Por isso mesmo, 14 horas de segunda a sexta, o Vitrino está no ar com a missão importantíssima de lhe mostrar tudo, tudinho, o que acontece no mundo da TV Zimbo. Já sabe que os nossos correios eletrónicos são úteis e estão disponíveis para si a tempo inteiro. Tudo para que possa entrar em contacto connosco, vitrina.tvzimbo.com e comercial.tvzimbo.com São os correios eletrónicos, então, os e-mails para onde você pode enviar as suas críticas, as suas ideias e também sugestões. Tudo aquilo que desejar ver na programação da TV Zimbo, nós estamos aqui para cumprir e por isso mesmo é uma ordem. Vamos até ao Medina Angola porque começamos o programa com o artista da semana passada. Falamos de Kanda. Veja! Sumido dizem alguns, esquecidos jamais e dizem todos. Kanda é sem dúvida um artista que nós, TV Zimbo, temos acompanhado a sua trajetória e chegou o dia em que tinha de pisar os palcos do Giovanni Comandala. Artista da semana no Medina Angola, hoje Kanda cai no vitrinho. Tem uma estrada lá atrás que foi feita para chegar até esse ponto. Nós queremos voltar um pouquinho lá para trás. Como é que o Kanda decide, não, a partir de agora, o que eu quero fazer é música. Então, vou me entregar nisso. Como é que foi naquela fase? Tiveste apoio de família já no princípio, não? Houve alguma resistência? Como é que foi o processo de entrada no mundo da música? Bom, foi um pouco difícil para, principalmente o meu pai, aceitar. Hoje ele já não se encontra entre nós, mas eu sei que do outro lado ele está e acompanha e dá-me a maior força. Ou seja, a fama é riqueza, mas como trabalhar com essa riqueza que é a fama? Existem várias formas que você precisa seguir. Disciplina e tudo mais. Se quiseres ir para um lado esquerdo, tu podes seguir. Na mesma vai ter fama, mas tem tempo, tem preço. O teu lado direito, na mesma vai ter fama e tem preço também. Pronto. Eu vi que é mais sustentável, tem mais vida, tem mais participação espiritual, tem mais coisas interessantes. O caminho direito, então eu escolhi e apresentei os pais, pai. Eu sou músico, mas o meu caminho é este. Então vou te apoiar. Vamos te apoiar. Então os meus pais apoiaram-me. Além de falarem do início da sua carreira e apoio que recebeu dos pais, foi surpreendido com o apoio que recebe até hoje. Algumas palavras para este menino guerreiro, que aí está, uma pessoa super talentosa e eu tenho propriedade para falar por tudo o quanto já vivemos ao longo das nossas vidas. Um puto que eu vi crescer na música, vi empenho, vi dúvidas e certezas e graças a estes dois segmentos ele conseguiu ser a pessoa que hoje é. Termina assim mais um momento dos programas da Zimbo, aqui no Vitrine. O Candace teve então no Meio de Inangola, foi artista da semana, na semana passada. Já sabemos como é que funciona um pouco este momento no Meio de Inangola. Durante toda a semana o apresentador vai partilhando videoclipes, partes da história da carreira e então à sexta-feira finalmente faço presente o artista da semana e passa um bom bocado no programa, onde também vai conversando e aprofundando tudo aquilo que foi mostrado durante a semana. Na semana passada tivemos Kanda, ele que dizíamos nós no Top Zimbo, é um artista que pudemos acompanhar o crescimento e é uma pessoa de muita tranquilidade e transmite sempre uma calma muito grande. Quem não transmite calma nenhuma geralmente é o António Correia ou a Zola. É mentira, estou a brincar. Quer dizer, nem por isso. Porque nos intervalos, nos bastidores, eles não são as mesmas pessoas. Eu garanto. Por isso, vamos conferir os intervalos do giro desportivo. Veja. Bem, o giro está a ser feito neste momento e estamos a alguns minutos de entrar. Quanto tempo é para entrar? Temos dois minutinhos. Dois minutinhos para conversar com o apresentador do giro desportivo que é o Aldair Alfredo Eduardo Aridaz. Estou sempre bem, como sabes. Vais entrar daqui a minutos. Como é que fica o coração quando estás para entrar? Normal. Não, não. Nunca lutei desde que nasci. Tu é judoca? Desporto. Judo de preferência. Podes, por favor, assim, demonstrar quanto estás a praticar o desporto e de repente chega alguém, bandido, basalto, chega assim à tua frente e diz, Cota, vamos praticar desporto. Como é que faz? Cumprimento ele e vou para casa. A sério? Ele que vem assim, está garrajado. Ele não consegue. Por que que não consegue? Dou-lhe conversa, pago-lhe uma Coca-Cola e vamos embora juntos. Você está falando sério? Tu é que fazes os pivôs que estão aí no teleponto. Olha, as pessoas dizem, ah, teleponto, está aí no teleponto. Quem faz? Não. Cada um dos colegas que tem a sua matéria faz o seu pivô. Na qualidade do apresentador, eu tenho que rever como editor nesse caso azul ou o correio. Aldair, diz só, estamos a um minuto. Diz só ao realizador que mudou o alinhamento, né? Ele já ouviu. Já ouviu. Fizemos troca no alinhamento. Por favor, faça a sua atualização. Há minutos de entrarmos, muda o alinhamento e vamos para, tem que estar feio. Como? Estás a ouvir outra coisa, né? Sim, estava a ouvir a nossa editora, Zola da Silva, que está lá em cima, a dizer que não deveria estar aqui. Porque estamos a poucos minutos de começar o programa. Zola, estou a trabalhar, ok? Precisamente estou a trabalhar. Então, viva o trabalho. Isso aí, mano. Ah, pronto, então vamos entrar. Estamos a 20 segundos. Ok, ok, tchau, tchau. Muita coisa acontece nos intervalos dos programas. E no giro desportivo é bem assim. Nós ficamos por aqui. Vamos a mais um resumo de A Única Mulher. A novela que promete tudo. E entrega tudo. Na semana passada, Luena procurou Norberto Batista. Esta proposta que me fizeste de eu ir com o Júnior para Angola. Não tenho. Não tenho. Mas a situação lá gravou-se, foi. César ajudou Vemba a fugir da polícia. O meu, tem que vir todo o partido, Carlos. O meu, estamos seguidos? Não. Fica descansando. Luena terminou o relacionamento. O que? Vais-te embora desta casa, vais levar as tuas coisas e vais-te embora. Eu já te dei muitas oportunidades. Eu suportei coisas que não fazem parte da minha personalidade. Que eu jamais passaria por isto se não acreditasse sinceramente. Que nós podíamos ser felizes, que podíamos ser uma família. Mas não podemos. Rafaela tentou alertar Luena. Tem o direito de tratar como tratou nenhum homem. Tem o direito de tratar uma mulher assim. Não resolvas meus problemas. Eu sei controlar a situação. Sabes quantas meninas é que já disseram isso? Sabes onde é que elas estão agora? No cemitério, Luena. E Pedro descobriu a mentira de Mafalda. Está aqui. Tenho calma. Calma não. Explica-me rapidamente. Não sai daqui disparado para a polícia. Não, Pedro, por favor, a polícia não, Pedro. Por favor, a polícia não. O que é que tu fizeste? As emoções fortes em A Única Mulher continuam. Não percam. De segunda a sábado, às 19 horas, aqui na TV Sim. Vamos seguir a pivô Telma Leitão. Dá para cá tudo daqui a pouco no Vitrina. Judi da Conceição é a vítima para a conversa de camarim. Não perca, já a seguir, aqui no Vitrino. Ela é chamada de dona do país. Lançou recentemente um conteúdo esperado por muitos. Falo de reality show e falo também de Judi da Conceição, que é a nossa convidada para a conversa de camarim. Veja. É sempre bom dia para conversar no camarim. Hoje, no meu sofá, é uma convidada para lado especial. Afinal, ela não é só uma convidada. É uma das minhas melhores amigas. A dona de um reality show e a chamada dona do país. Eu falo de Judi da Conceição. Hey, how you doing? Muito bem, eu sei que tu... Estou visto a dar por ti. Isso é péssimo. É sempre uma primeira vez para tu. É sempre uma primeira vez. E que altura perfeita, se não a altura em que ela manda no YouTube? Pois, é pá, me deixe-te à parte. Vamos embora, estás preparada? Tu és boa de respostas. Sei, nem sei. Mas tu sabes, eu não sei. Calma. Vamos a isso. Primeira pergunta. Que o teu hálito cheirasse mal ou que os teus pés cheirassem mal? Ah, que os meus pés. Iamos cobrir com meias. Mas hálito não. O salbar. Tu não dá. Alisabeth, rupçados de mentol e os pésinhos dela estão longe de cheirar mal. Meu Deus. Cantar como? O Michael Jackson ou como? A Mariah Carey. Mariah Carey. Aquele grito dela que mais ninguém consegue fazer. Acho que sim, acho que ninguém consegue. Mariah Carey. Curiosamente, a Pérola deu exatamente a mesma resposta. Mentira, minha deusa. Por falar em sua deusa, conhecer o teu ídolo ou transformar-te nele? Conhecer o meu ídolo. E é quem já agora? Ui. São alguns. São alguns, mas olha, a Beyoncé, a Kim Kardashian. Que os animais pudessem falar ou que os super-heróis existissem? Existem super-heróis maus, né? Pelo menos nos filmes e bonecos e tudo mais. Então, se calhar, os animais. Eu acho que muitos animais são melhores que muita gente. Também a verdade é que na vida real existem muitos super-heróis, né? Sem capa. Exatamente, exatamente. Nós somos umas delas. Saving the world. Ter uma loja de roupa toda para ti, para escolheres o que vestir todos os dias, ou ter um restaurante para escolheres o que comer todos os dias? Roupa. Um guarda-roupa, uma loja de roupas. Poder de dizer sempre a verdade ou só poder dizer mentiras? Verdade, eu sou muito esquecida, então dizer a verdade é mais fácil. Tem várias versões, né? Exato. Sou muito esquecida, tenho que apontar as minhas mentiras. A verdade, sempre a verdade. Viver com alguém com obsessão por arrumação ou com alguém extremamente desorganizado? Com obsessão por arrumação, sim, com certeza, porque eu sou uma delas. Então, melhor para mim até. Ter um chefe de cozinha particular ou um chofer particular? Um chofer. Chefe de cozinha não ia fazer muito uso, porque eu não sou muito de comidas. Então, um chofer, sim. Última pergunta. Poder viajar para o ano em que nasceu o teu avô ou para o ano em que nascerá o teu neto? O meu avô foi em 1933, então, não, não me vejo. Se calhar ia conhecer a Merlin Moreau nessa altura. Aproveitavas a viajar? Aproveitava, porque acho que eu tenho uma conexão com ela, com o espírito dela, não sei. Mas se calhar com os meus netos, o ano dos meus netos. Disse ela que diria aos netos que seria uma avó de quem ainda vão ouvir muito falar. Mesmo depois de virar árvore. Sim, ela quer ser uma árvore. Termina assim mais uma conversa de camarim. Não percam as próximas revelações. A Judi, um beijo muito grande que, além, como disse eu, além de convidada, é uma grande amiga minha. É um prazer ser tua amiga. É um prazer fazer parte da tua história. É um prazer ter-te na minha história. Tivemos, então, aqui a Judi na TV Zimbo. E esteve um bocadinho à conversa connosco, na conversa de camarim, com as minhas cartas. Vocês já sabem que eu adoro fazer perguntas que os convidados não sabem responder. Entretanto, além da maravilhosa conversa de camarim, já sabem que a Judi está neste momento no YouTube com o seu reality show, o novo conteúdo que promete revolucionar a ficção. Todos os domingos e todas as quartas, inclusive esta quarta é dia de episódio novo, às 21 horas no seu canal do YouTube. Entretanto, vamos conversar... É conversa? Ah, é seguindo, exatamente. Vamos acompanhar a rotina de uma das mulheres mais baixinhas da TV Zimbo. Thelma Leitão, conta-nos tudo. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal Hora do Almoço, na província da Lila... A partir de casa você vê o Jornal da Hora, mas de certeza há coisas que você não vê. Há coisas que eu não percebo. Pois, antes de tudo isso, há um processo com a pivô. E hoje é dia de seguirmos até o Maletão para saber tudo. Olha, eu chego e mal chego a primeira coisa a fazer é vir a correr aqui para o computador para dar uma olhada às peças ou às notícias que chegaram no dia anterior à noite. E eu gosto de fazer sempre uma previsualização dos textos, para ver se há algum erro, alguma coisinha que dá para alterar. Saio daqui, temos uma reunião de pauta que acontece todos os santos dias, mas antes de qualquer jornal nós nos sentamos para ver o que é que vai, o que é que não vai, o que é que dá para aproveitar, o que é que não dá. Quais são as notícias que abrem e fecham, vão estar no meio do jornal. Saio daqui, vou para o make-up. Isso aí já é um outro processo, porque se for rapaz é rapidinho, mas mulher, tira mancha, tira imperfeição e tal. E essa magia toda ali com as meninas do make-up, mudo de roupa, naturalmente, porque eu não venho de casa vestida, eu visto-me aqui. Sempre gostei muito de branco, preto, cores muito mortas, tidas como cores mortas. Mas depois eu comecei a ver, eu sou muito clarinha e tenho dificuldades em ter luz e coisas. Então eu passei a colocar isso na minha própria roupa. Então passei a colocar roupas um bocadinho mais coloridas, para que eu possa também estar um pouco mais colorida. Quanto ao meu cabelo? É porque os meus branquinhos já começam a aparecer, são 43 anos, Pupo. O quê? Vinte e quantos? 43 anos. Então os meus brancos já começam a aparecer. Por uma questão de estética também, e por uma questão... Também estão sempre em cima de mim, tal, mas não deixe desses brancos. Esses brancos ficam estranhos e tal. Então eu vou mudando o tom, para não ficar sempre da mesma maneira. E sempre me dá um ar um pouco mais jovem, né? Claro, porque o cabelo branco, mesmo que eu possa não ter ainda tantas rugas, porque elas já começam a aparecer, é verdade. Mas o cabelo branco dá sempre um ar um bocado mais velho e mais adulto. Então também para me rejuvenescer um pouquinho, eu vou aí para as cores do cabelo. Glória a Deus. Daqui a pouquinho é o jornal. Eu regresso para voltar a ver notícias, porque enquanto eu estou no make-up, também há notícias a chegar, hein? Há colegas nesta altura na rua. Tem que estar sempre atual o jornal? Tem que estar sempre atualizar, porque há coisas que vêm, há coisas que caem, há coisas que deixam de estar. Por exemplo, há coisas que eu ponho, que estão no jornal de manhã, e depois nessa hora, não. Já perder a atualidade, há outra coisa para substituir. Então tem que voltar a vir antes mesmo de entrar para o jornal, tem que voltar a vir ver o que é que há, o que é que não há, ver pivós para ver se está tudo direitinho e tal. E mesmo assim, às vezes há uma ou outra falha. Mesmo com tudo isso. Imagina se nós não tivéssemos essa coisa. Mas é muita correria. Como é que é a vida de uma mãe jornalista na TV Zimbo? Ai, poupa, essa é a parte mais complicada. Realmente está difícil. Primeiro é que eu sou mãe de primeira viagem, como dizem por aí. Graças a Deus, a estação dá uma possibilidade de chegar entre nove, nove e meia, porque é o trajeto todo, ainda tem que levar o bebê. Até a creche tem que o deixar ficar. E só depois é que eu consigo vir para aqui. Então, quando eu chego, é muita correria, porque eu já chego tipo nove, nove e meia. Já muita coisa aconteceu até aí. Fazemos agora a primeira pausa deste jornal. Entretanto, regressamos para mantê-lo informado. É um até já. É um até hoje nessa parte. Nós ficamos por aqui, Thelma. Muito obrigado. E bom trabalho. Obrigada, igualmente. Foi difícil, mas aconteceu, não? Deus do céu, esperamos uma eternidade. É difícil, Thelma. É difícil de apanhar. É muita correria, poupa. Olha, essa coisa que tu disseste parece que é só chegar sem estar e acontecer. Não é? Corre-se muito. Thelma, obrigada. Ficamos por aqui, mas voltaremos com mais. Pois a Zimba é cheia de pessoas especiais. Como a Thelma Leitão. Thelminha! A Thelma que é pivô, não é? Do jornal da hora. E, portanto, passa grande parte do seu dia aqui na TV Zimba preparar as suas notícias, faz muito trabalho de redação, escreve imenso, muita pesquisa para que possa levar todos os dias até si atualidades. Tivemos aqui, então, a perceber um bocadinho como é que funciona a rotina de Thelma Leitão desde o momento, se calhar, que acorda, sai de casa, até a altura em que volta para a mesma. Chegamos ao fim desta edição de terça-feira no Vitrine. Veja só o que teremos amanhã. Vamos ter saúde e bem-estar com a Dilson Chifonda. Não perca tudo amanhã aqui no Vitrine. Muito bem! Vimos, então, aqui o que é que teremos amanhã. Eu volto, já sabe, às 14 horas. Entretanto, quando não estamos no ar, estamos no off. Quando não estamos no on, estamos no off. O nosso off não é nada mais e nada menos, por exemplo, que as nossas redes sociais. Se não nos acompanha no ar, pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, onde nós partilhamos tudo sobre o nosso trabalho e também sobre a nossa vida mais pessoal, lazer, tudo, enfim. Já sabe que o novo slogan da TV Zimba, alusiva aos 15 anos dos quais você faz parte durante todo o tempo e por isso mesmo, connosco, eu, nós e vocês, juntos, fazemos história. Um beijinho, e tchau.